Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Vamos falar sobre ozônio terapia hoje. Hoje vocês vão entender aqui nesse vídeo porque eu sou tão apaixonada por ozônio. Então o vídeo do nosso quadro Dicas de Hoff de hoje vai ser sobre ozônio terapia, como eu uso ozônio para otimizar resultado, para tratar a intercorrência. Vou mostrar muitos casos legais aí para você. Então assiste o vídeo que você vai amar o que eu tenho para te contar. Vamos lá? E aí gente bonita, sejam bem-vindos ao meu canal com mais um vídeo do quadro Dicas de Harmonização, Dicas de Hoff. Gente, então hoje eu vou falar sobre ozônio, vocês vão entender por que eu sou tão apaixonada por ozônio terapia, para falar, para mostrar os casos, vocês entenderem como o ozônio acontece, como ele funciona no nosso organismo. A gente precisa falar uma base sobre ozônio, então vou mostrar alguns slides aqui. Vou dar uma aula completa para vocês sobre ozônio terapia, que vai servir para paciente, vai servir para quem trabalha com ozônio terapia, vai ajudar bastante a entender um pouco sobre essa terapia maravilhosa, que está tão em alta agora durante a pandemia, ok? Gente, primeira coisa, para para todo, você já está inscrito no canal? Então vai lá e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque toda quinta-feira tem vídeo aqui, seis horas da tarde, para você não perder os vídeos, ok? E hoje à noite, sempre tem live lá no Instagram, nove horas da noite. Então vai lá no Instagram, também ativa o sininho de notificação, para você não perder, porque a live sempre é um complemento, é um bate-papo do vídeo que a gente teve aqui no YouTube, ok? Gente, deixe o seu comentário, ele é muito importante, tá? Para eu saber se você está gostando do conteúdo, para saber se você está tendo dúvida a respeito do conteúdo, para saber o que você quer de tema da próxima live, deixe um comentário lá, né? Exponha aí a tua, né? Participa, expõe a tua vontade para mim, ok? E deixe o seu like, tá? Que isso é muito importante também, tá bem? Quero saber se você gostou do vídeo, gente. O que vai me falar se vocês gostaram do vídeo ou não, é o seu like, é o seu coraçãozinho lá para mim, ok? Gente, então vamos começar. Antes de começar a passar slides, eu gostaria de falar um pouquinho, uma história breve sobre o zônio, Por que que eu comecei a estudar sobre ozonioterapia, trabalhar com ozonioterapia? Bem, quem me segue há mais tempo já sabe que a minha filha teve paralisia cerebral e a sequelada motora, né? Isso quando ela nasceu há 12 anos atrás. E a gente começou a estudar o zônio para otimizar os tratamentos que a Lele faz, tá? Então, a Lele faz uso de libiterapia, ou já pode ser o tema da próxima live, hein? Libiterapia. Então, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por laser também. Então, eu associo hoje essas duas terapias para ajudar nos tratamentos, né? Para ser um tratamento alternativo ao tratamento que ela já faz. O ozônio auxilia muito o laser também nas cirurgias que ela faz no pezinho dela. Então, a gente lança a mão de tudo isso aí, a família inteira, aliás, né? Para ter saúde, para dar bem-estar, para tudo de bom, tá? Gente, então, vou mostrar alguns slides aqui para vocês, ok? Vou passar aqui. Então, vou dar uma introdução leve sobre o ozônio, tá? Explicando sobre o que a gente vai falar aqui, sobre o que a gente tem de benefício, tá? Então, o ozônio, gente, é um gás muito instável, tá? Ele é feito a partir de uma descarga elétrica em uma molécula de oxigênio. Essa molécula se destabiliza e se liga em um... Faz uma ligação trivalente aí, que seria o O3, tá? Então, a gente tem aí a camada de ozônio, né? E aquele cheirinho de chuva que a gente sente. Nada mais é do que o ozônio. Eu tenho uma descarga elétrica, né? Que é o raio, o relâmpago. E essa descarga elétrica, essa energia altíssima aí, vai desestabilizar a molécula de O2, transformando ela numa molécula de O3, tá? Então, aquele cheirinho de chuva bem característico. Nada mais é do que o ozônio, tá, gente? Sempre que vocês forem perguntar, pesquisar sobre ozônio terapia na internet, vocês vão encontrar essa imagem aí, tá? É a forma triatômica, né? É o ozônio, tá bem? Então, como eu expliquei pra vocês, ela é feita a partir de uma descarga elétrica em uma molécula de O2, né? Que vai desestabilizar e se ligar em O3. E essa molécula, ela é muito instável, tá, gente? É uma molécula muito frágil, ok? Então, o ozônio agora tá super em alta aí na pandemia, né? Como um agente bactericida, um agente antifúngico, um agente que mata vírus, né? Olha que maravilha, tá? Pathy, a gente pode usar o ozônio ao invés de usar um antibiótico pro paciente? Gente, eu prefiro não correr risco. Como é uma molécula muito instável, eu prefiro lançar mão de todas as alternativas que eu tenho, que já são conhecidas, né? Que já são estudadas, que já tem respaldo científico, pra lançar mão pra tratar o meu paciente. Então, eu não, né, deixo de usar a antibiótico-terapia só porque eu estou utilizando ozônio, tá? Então, eu lanço mão de tudo que eu tenho aí pra poder ajudar o meu paciente. Então, pra quem acha que o ozônio é novidade, o ozônio não é novidade, o ozônio já tá aí, já faz um tempinho, né? Que a gente tá estudando ozônio. Várias áreas da saúde podem utilizar o ozônio aqui no Brasil, a medicina não pode, não é uma prática reconhecida pelo CFM, tá? Mas é reconhecida pelo CFO, é reconhecida pelo Conselho de Farmácia, pelo Conselho de Biomedicina, né? Pelo Conselho de Fisioterapia. Então, nós temos várias áreas, enfermagem, nós temos várias áreas da saúde aí, que reconhecem a prática de ozônio-terapia. Super legal isso, né, gente? Uma terapia alternativa fantástica, tá? O nome ozônio, ele advém de uma palavra grega chamada ozem, né? Que significa cheiro. Então, é um cheiro muito característico, tá? O ozônio tem esse odor bem característico, tá? E algumas propriedades, né? Algumas curiosidades a respeito do ozônio, tá? Então, o ozônio, pra vocês terem uma noção, gente, ele vai matar vírus 3.125 vezes mais rápido que o cloro. Então, né, não preciso nem falar mais nada. Perfeito, maravilhoso, tá? Mas, como eu mencionei pra vocês, tem, né, esse probleminha aí que é altamente instável. Então, você tem que gerar o ozônio e já utilizar ele na hora. Não dá pra ser armazenado, tá? A gente fala que o gás, ele vai ficar mais ou menos estável em torno de 30 minutos, sem oscilar a temperatura, tá? Ou refrigerado. E a água vai usar, vai durar em torno de 2 horas. Então, o tempo, assim, é pequeno, tá? Medidas de conversão de ozônio, não precisa ficar falando sobre isso aqui com vocês, só pra vocês terem uma noção aí, tá? Então, gente, pra gerar ozônio, eu tenho que ter uma quantidade grande de energia, uma baita descarga elétrica. Por isso, tem que acontecer em um gerador, tá? Então, por isso que a gente tem aquelas máquinas, né, que vão transformar o oxigênio em ozônio, tá? Gente, nós temos várias marcas de ozônio muito boas, né? O meu gerador é Filozon. Assim, eu não sou ligada em nenhuma marca, vocês têm que comprar um gerador que seja registrado na Anvisa, que tenha qualidade, que tenha uma boa garantia, tá? Que a fábrica disponibilize você mandar o seu gerador pra fazer uma revisão, pra ver se tá tudo certo. Só isso, tá? Então, não se preocupa tanto com marca. O meu é Filozon. O meu aparelho, ele tem um sistema de vácuo. O que seria isso, Padi? Bem, gente, o ozônio, ele é tóxico, tá? Em altas concentrações e em grande quantidade. Então, justamente pelo fato dele ser tóxico, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de ozônio que a gente vai utilizar. Quando a gente trabalha com terapias mais simples, né? Vamos supor, só pra uso odontológico, a quantidade de ozônio que é liberado é muito pequena, é muito baixa, tá? Agora, vamos supor, no meu caso, que já faço um bag de ozônio pra minha filha, a quantidade de ozônio que eu inflo em um bag, em uma bolsa, né? Pra colocar no bracinho dela ou no pezinho dela após uma cirurgia, é uma quantidade muito grande. Então, isso requer que eu tenha um sistema pra destruir esse ozônio, transformar ele de volta em O2, de novo, tá? Pra que isso não seja tóxico pra saúde de quem tá ali em volta, tá bem? Agora, pra quem trabalha com pequenas quantidades, o vácuo não é necessário, tá? O vácuo só é necessário pra quem trabalha com grandes quantidades. Então, aí, mais ou menos, o que a gente vai ter de intoxicação, a gente tem que tomar muito cuidado com quantidades muito grandes e concentrações muito altas, tá? A inalação do ozônio pode ser, assim, né, letal pra saúde, tá? Porque o nosso pulmão, ele não tá acostumado nem a, né, a receber oxigênio puro que dirá O3, tá? Então, pra gente é tóxico, a gente não sabe trabalhar com isso direito, tá? Tá, de contraindicação pra ozônio, eu fiquei preocupada com isso aí. Qual seria uma contraindicação pra ozonioterapia? Gente, a única contraindicação mais concreta, assim, que a gente tem é a contraindicação por falta, né, de ação de uma enzima chamada G6PD, tá? Que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima muito importante que tá relacionada com a produção de energia. Mas como eu vou saber se eu tenho, né, disfunção dessa enzima aí no meu organismo? Gente, através do teste do pezinho. O paciente faz o teste do pezinho, deu positivo, ou seja, a G6PD dele não funciona muito bem, e aliás, é uma pessoa que vai ter deficiência de produção de energia ao longo de toda a vida, vai ter uma série de restrições alimentares, medicamentosas, né? Então, é bem chatinho mesmo, tá? É mais característica do sexo masculino, atinge aí em torno de 400 milhões de pessoas no mundo. Então, é uma enzima, assim, que tem uma ineficiência até comum, tá? Então, por isso, tem que fazer o teste do pezinho. Paz, o meu paciente não fez teste do pezinho, como que eu vou saber se ele tem ineficiência da G6PD? Uma anemia muito grave, tá, gente? Você olha o hemograma e fala, nossa, que esquisita essa anemia aqui, tá? Então, aí você pode investigar, ou então já não passa, tá, o ozônio nesse paciente, tá bem? Então, nós temos várias enzimas muito importantes no organismo, que inclusive o ozônio vai ajudar no funcionamento, mas se o paciente tem essa enzima e ineficiente, de forma bem específica, não pode usar o ozônio, mas é contraindicação absoluta, ok? Absoluta, tá? Então, formas de aplicação, nós vamos ter várias formas, nós vamos ter endovenosa, intramuscular, subcutâneo, intrarretal, intraarticular, no conduto auditivo, aí tem que tomar muito cuidado pra não inalar, tá? Porque aí pode ser tóxico, tá? Você pode beber água ozonizada, você ainda pode tomar banho com água ozonizada, você pode passar o ozônio na pele com óleo ozonizado, tá? Então, você pode inalar água ozonizada, então, a gente tem várias alternativas pro uso de ozônio terapia. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu uso o ozônio nas intercorrências, né, que eu faço, né, a condução aí, nas minhas próprias intercorrências, porque só não vai acontecer com quem não faz, né, gente? A intercorrência só não acontece com quem não faz. É, só nunca quebrou uma lima dentro de um canal quem nunca fez endo, não é assim que os endodotistas falam? Então, é verdade, tá, gente? Uma hora acontece. E aí é como você tá preparado, como você tá respaldado ali pra resolver o problema de forma eficaz, tá? Essa paciente aí foi um caso que aconteceu no ano de 2019, essa paciente, ela fez um preenchimento de sucunasgeniano com um colega e logo em seguida, né, acho que no dia seguinte, poucas horas depois, ela entrou no centro cirúrgico pra fazer uma cirurgia de silicone, tá, uma plástica, e uma cirurgia plástica, e aí não foi detectada, né, essa alteração na região do sucunasgeniano, do bigode chinês, e aí isso evoluiu, e o colega que fez o procedimento só foi ter acesso a essa paciente muitos dias depois, já tinha evoluído bastante, mas conseguiu, né, evoluir esse caso, esse quadro, eu acompanhei a distância, conseguiu evoluir rapidamente de forma muito eficaz, tá, e não deixou sequela nenhuma pra paciente. Então, olha aí, e a loronidase, laser vermelho, o AS, né, a cefalexina, o antibiótico terapia, o antibiótico de eleição pra pele, gente, não é a amoxicilina, a amoxicilina é vioral, tá, pra pele, o antibiótico de eleição é cefalexina, 500 miligramas, 6 em 6 horas, no mínimo 7 dias, tá, e o ozônio pra ajudar, né, gente, ajudar a matar bactéria, ajudar a oxigenar, a produzir energia pro reparo tecidual, oxigenar o tecido ali em volta, tudo isso é muito importante. Esse caso aí foi um caso que não fui eu que causei, essa paciente apareceu pra mim, já tinha um ano, né, que esse fio estava encapsulado drenando na face dela e pra minha surpresa quando a gente começou a fazer ozônio o organismo dela começou a expulsar o fio, tá, começou a colocar os pedaços de fio pra fora, então sempre após as aplicações de ozônio ela me levava fotos mostrando os pedaços que o organismo dela tava expulsando. Poucos dias depois de algumas aplicações que nós fizemos, a fístula fechou, tá, a gente conseguiu sanar 100% a infecção, ela ficou com esse afundamento, né, com essa cicatriz aí, esse pinçamento de tecido na pele, né, que aí ela vai ter que tratar e resolver esse probleminha, tá, então a gente fez bastante ozônio no caso daquela paciente lá. Já essa paciente aí foi um caso que eu conduzi de uma infecção no pescoço, foi feito fio de tração, fio de PDO espiculado nessa paciente, deu nó e deixou o nó pra fora. Gente, se tu não conseguir botar o nó pra dentro do fio de PDO, corta o nó, corta, tá, o estímulo de colagem não vai acontecer do mesmo jeito, tá bem? O fio tem garras, ele já faz uma leve tração, não vejo a necessidade de ficar dando nó se você não conseguir colocar o nó pra dentro, tá? Então, foi um caso que graças a Deus a gente conseguiu conduzir muito bem, essa paciente sentia muita dor, tá? Não conseguia nem mexer o pescoço, a gente fez uso de antibiótico-terapia, a gente fez cefalexina de 500mg de 6 em 6 horas, 10 dias, não resolveu, teve que entrar com o moxifloxacino, que é o Avalox, 400mg durante 7 dias, né? Com comitante ao uso de ozônio, retirar pedaços de fio, então foi muito traumático pra paciente, mas a gente, graças a Deus, conseguiu resolver 100%, né? A situação fazendo uso de laser, ozônio e antibiótico-terapia, tá? Gente, esse caso aí é um caso meu, tá? É um caso de oculosão vascular, que a gente foi perceber esse edema monstruoso aí, poucas horas depois do preenchimento, tá? A paciente mandou foto, eu já fui prontamente atendê-la, tá? Fiz aplicação de haloronidase, fiz ozônio-terapia, fiz laser-terapia, tá? No dia seguinte, a gente já tava vendo uma evolução mais favorável, fiz mais ozônio-terapia, fiz mais laser, fiz mais haloronidase, né? Aquele receio aí do resultado, tá? Três dias depois, como ela tava, no quarto dia, ela já tava fazendo uma sessão de fotos, graças a Deus, tudo involuiu super bem. Então, gente, o problema, ele só vai acontecer quando você não conduz bem a situação, tá? Se você tem práticas aí, alternativas pra você lançar a mão, pra otimizar os seus resultados, vai ser maravilhoso, tudo vai dar certo, você vai conseguir resolver tudo. O que você não pode realmente não fazer nada, tá? porque aí vai evoluir, vai evoluir, né? De forma diferente, tá bem? E aí o problema fica mais grave, fica mais sério, e às vezes você não vai conseguir resolver o problema depois, tá? Gente, um outro caso que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, foi um caso que eu ajudei a conduzir, que já foi um caso mais grave, tá? Foi uma vitrificação de ácido hialurônico, eu ajudei a conduzir somente nos primeiros dias, tá? Na verdade eu entrei no quinto dia já de evolução do processo, foi um caso de vitrificação, seria vitrificação de ácido hialurônico, a gente teve uma interação do ácido hialurônico, do BDDE do ácido hialurônico com clorexidina, que é um quaternário de amônio, então essa interação causou a vitrificação, o ácido hialurônico fica parecendo vidro, tá gente? Então ele vitrificou e gerou essa alteração aí, tá? Ocluindo toda a circulação do paciente, tá? Então esse quadro não evoluiu muito bem, a gente teve, a gente fazia muito ozônio, muitas sessões de câmara hiperbárica, tá? Laser terapia e não resolvia, a remoção teve que ser cirúrgica, tá? Então teve que fazer remoção cirúrgica ali dos cristais que estavam obstruindo a passagem da circulação, tá? Essa paciente chegou a ter 32 graus de temperatura na ponta do nariz e eu achei que ela fosse perder esse tecido todo, mas até que evoluiu bem, né, pra situação, o que aconteceu, tá gente? Então esse daí foi o final do caso, né? Eu não tenho fotos atuais do caso, mas assim, até que evoluiu bem pro que a gente tinha de quadro anterior, tá? Era pra paciente ter perdido um pedaço grande de lábio, né, de nariz, ter ficado realmente mutilada e a gente teve um resultado satisfatório, tá? Ozônio foi de fundamental importância pra que a gente não tivesse perdido muito tecido aí em volta, tá? A gente oxigenar, oxigenar, dar suporte, né, pra região o tempo inteiro. E agora eu vou mostrar um caso mais polêmico aí um pouquinho pra vocês que foi um caso de vasoconstrição por causa de sutura na região da orelha pra fazer aquele procedimento que tá super na moda, né? O ear shoot que tá proibido pelo conselho de odontologia, tá gente? Então o CFO proibiu esse procedimento por cirurgiões dentistas, tá? Então não façam porque é crime. Eu falo isso porque eu trabalho no CRO, tá? De forma voluntária, faz parte da comissão de harmonização e está terminantemente proibido, assim como a lectomia também está, tá? Então, pessoal, se der qualquer problema, você não tem como se livrar disso, tá? Então é muito sério. Então, gente, laçou ali fez constrição, fez vasoconstrição pelo laçamento, pela sutura, tá? Que vai unindo cartilagens e tirou o suplemento, tá? Então isso aí evoluiu pra uma necrose, evoluiu muito mal, tá? E aí depois que a gente começou a fazer uso de laser terapia, de ozonioterapia, eu usei PRF também, PRP nesse paciente, tá? Então a gente conseguiu resolver bem o caso. Ele teve que usar, ele já havia utilizado a cefalexina, a gente teve que entrar com o moxifloxacino durante sete dias, o Avalox, 400mg, tá? Uma vez por dia. E aí conseguiu conter bem, né? Essa secreção purulenta que tinha, o paciente sentia muita dor, né? Não conseguia nem dormir. Então assim, o quadro tá até melhor do que o que tá aí hoje, já tá evoluindo super bem. Hoje a gente faz os ônions só uma vez por semana, tá? Antes a gente tava fazendo três vezes por semana. Então hoje nós estamos fazendo só uma vez por semana, tá evoluindo super legal, tá? O resultado tá indo muito bem. E agora esperar, né? Essa sequela toda passar pra ver o que que vai ser feito aí de cirurgia plástica, reconstrutora mesmo, tá? Porque, não sei, não sei, o quadro não ficou muito bonito no final, né? Apesar que hoje já tá melhor do que o que tá aí nessa última foto pra vocês. Então gente, só uma pitadinha de ozônio aí pra vocês, pra vocês entenderem como o ozônio é importante e como ele vai agir de formas muito diferentes, né? Em cada indivíduo. Então gente, a gente tem muito problema fazendo o que a gente faz, né? São muitas áreas. Qual vai ser o seu diferencial em relação a todas essas pessoas que estão fazendo a mesma coisa, sabe? Então o lance mão de tudo que você pode pra otimizar resultado, tá? E o ozônio, eu gosto muito de usar ele antes e após procedimentos. Vocês terem uma ideia, tudo hoje eu pingo ozônio no meio, tá? Eu vou fazer o IPRF, eu ozonizo o sangue antes de fazer o IPRF, eu ozonizo o IPRF antes de colocar no paciente, então eu ozonizo a água pra injeção antes de fazer o escoptera, a diluição, né? Do ácido poliolático, eu ozonizo o soro fisiológico antes de diluir ele com a hidroxiapatita, então tudo hoje eu dou um jeitinho de dar uma pitadinha de ozônio, porque a energia, o ozônio, ele vai gerar muita energia para o reparo tessidual. Então tudo que a gente quer é que a nossa cicatrização, o nosso reparo seja, né, feito com excelência da forma mais rápida possível. Então o ozônio vai ajudar muito, muito nisso daí, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica. A gente vai ter, né, hoje à noite lá no Instagram, às 9 horas da noite, a gente vai ter uma live, vou falar um pouco sobre o ozônio lá pra vocês, vocês podem tirar todas as dúvidas. Se você tá vendo esse vídeo, né, e não é mais dia 3 de junho, já passou a live, vai lá no Instagram, no meu Instagram, doutorapatriciaregina, que a live ficou gravada pra você assistir, tá? Então eu te espero lá hoje à noite, ah, não esquece, né, de me seguir aqui no canal, ativar o sininho de notificação pra toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, você assistir um vídeo novo aqui com mais dicas de harmonização pra vocês, tá bom? Gente, beijo e até mais!